Que foram homenageados através de sorteio nessa ação do Santos. Eu vou repetir porque tá fazendo barulho aí, o som tá muito alto pra você. Exatamente, Odinei, exatamente. Entrou o Vitinho no lugar do Juliano, e um detalhe interessante, vai com você. O detalhe interessante é que o Vitinho entrou e não tocou o pé na bola. Aí o abraço dos treinadores que jogaram junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho